Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que me escreviam aquelas sentimentalidades No seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas Com um corpo perseguido que se estira num banho térmico Sentia um acréscimo de estima por si mesma Parecia ele que entrava em fim de uma existência superiormente interessante Onde cada hora tinha seu entanto diferente Cada páscoa e amêxtase E a alma se encobria de um luxo radioso de sensações